Meus brothers, você que é novo, brother, se inscreve, velho, aqui quem fala é o Gui West Games, o Jô é do Corinthians, meus irmãos, por 25 milhões de reais conseguimos trazer ele, velho, a última contratação pra essa temporada, lógico, temos a janela de meio de temporada, mas o Jô é do Corinthians, ele está de volta, meus brothers, é isso aí, velho, vamos bater na meta de 500 likes, sim, o seu like é muito importante, mano, chega chegando, olha o Jô, Oi, sou o Jô, estou muito empolgado por chegar no clube, vamos que vamos, velho, estava precisando, velho, espero ver você de novo em breve, vamos Corinthians, boa, Jô, vamos que vamos, agora o bagulho vai ficar louco, hein, bom, meus brothers, vamos aí, a entrevista coletiva do Tite com o Cássio, brothers, é o início da Libertadores, muitos acreditam que vocês vão passar da fase de grupos com facilidade, o que você acha das suas chances, olha a pergunta que o cara faz pro Tite, meus brothers, vai ser muito disputado, lógico, Minha opinião é que você está vivendo em outro mundo, você acha que vai ser fácil, o momento em que você se distrai é o momento em que seu adversário te surpreende, não acho que esse grupo vai ser disputado, não, ah tá, ele acha que o grupo vai ser disputado até o fim, beleza? Então, meus brothers, com a nossa querida contratação de Jô, estamos com o time completo, brothers, essas foram as duas que deu pra contratar, eu optei por manter o Pedrinho no time, beleza, meus brothers? É, o início da Libertadores tem que ter calma, rapaziada, é, eu vou testar o Jô aqui, certo, o Ione Gonçalves eu vou colocar ele aqui no banco, o Gabriel vai ficar aqui como opção também, opa, Matheus Vital, Matheus Vital sempre é um bom jogador, é sempre bom contar com ele, beleza, meus brothers? Vou colocar o Matheus Vital aqui no Gustago, o Gustago também não faz muito parte mais dos meus planos aqui nessa temporada, meus brothers, beleza? Esse é o time que vai enfrentar o Rosário Central, brothers, e olha aí meus brothers, Corinthians e Rosário Central, o início da Libertadores, mano, é um jogo difícil, rapaziada, Mas, cara, temos um time aí preparado pra qualquer tipo de dificuldade, beleza? Libertadores é um campeonato, a parte, brothers, bola rolando, vambora! Lá, vem o Corinthians descendo pelo campo de ataque, jogou a bola ali de novo, vamos, Fagner, vem Fagner, jogou a bola ali no William, vem filho, na primeira do Jô, Na batida em cima ali, vamos, vamos, agora temos Jô, Rodriguinho, todo mundo, velho, Rodriguinho com a bola, tô com a peluta, se mexe aqui, Rodriguinho na passagem de novo, a bola tá com nós ainda, faz pressão, ai, não! E lá vem o Corinthians novamente, lá vem puxando a bola, jogando o Jô, jogou no Jô, vamos Jô, cortou a bola, Jô, de novo na batida, o goleiro pego, Lá vem o Corinthians pelo campo de ataque ali de novo, o William, vamos, o William, vamos, o William, puxando a bola, vamos, vamos, jogando um, dois, Jogou no Jô, Jô, jogou no William de novo, falta ali, falta ali, rapaziada, e é falta perigosíssima, Ele não dá amarelo, eu não sei, acho que o juiz não gosta de vir no pés, não é possível um negócio desse, rapaziada, Olha a calçada que o Jô levou, mano, Mas daqui é perigoso, lá vem o William na batida, acho que foi muito forte, desceu a bola na trave, golaço! GOL! Vamos, vamos, vamos! Ele levou o Corinthians, meu irmão, que golaço do William! Mano, o William pega a bola, vai bater falta, é golaço, é golaço, brothers, 1 a 0! Vamos! Ô, ele, a vibra, consta o banheiro, sim, que golaço, brothers, de todos os ângulos, ó, nossa! Ajuda o goleirão aí, mano, ó, meu Deus, que golaço, que golaço, 1 a 0! Rosário Central tentando alguma coisa, jogou a bola ali, no campo de ataque, tira a bola daí, meu Deus do céu, no cruzamento, olha ali, é perigoso, tem que tomar cuidado! Pegou o Rosário Central, tira a bola daí, velho, ele vai levar pro meio, tira! Vamos, vamos, na marcação, boa, moleque, já joga aqui, meu Deus, pega a bola, meia! Não, não, vai fazer gol, não, vai, vai, abre lá, deixa ele sair jogando, não! Pegou, pegou, boa! E lá vem o Rosário Central, tira a bola daí, boa! Tocou a bola ali, no campo de ataque, já jogou a bola de novo! Vem o Corinthians trocando passes de novo, calma, nós estamos ganhando o jogo, vem, Jô! Abriu a bola aqui com o Fagner, o time tá jogando demais, velho, demais, jogando o jogo de novo! Jô dominou a bola, trouxe a bola pra frente, se mexe aqui, meu filho de Deus, jogou a bola ali, Fagner! Ah, meu Deus, e vem o Fagner nos últimos lances da partida ali, já tá acabando o jogo! Jogou a bola no Luan, Luan, jogou... Ai, mano, o Jô tem que marcar um gol aí, mano! E lá vem o Rosário Central vindo pelo campo de ataque, velho! Vamos ter calma, velho, o time argentino é perigoso! Vamos, não! Pegou a bola, lá vem o Rosário Central, com os abalos ali, é perigoso, é perigoso! Joga no Cássio, meu rei, jogou no Cássio! O Corinthians garante a sua primeira vitória na Libertadores, brothers! Aqui não é Thiago Nunes, não, velho, aqui é Tite Eguet! Vamos ver a classificação como ficou! Bela vitória aí, cara, jogar com o time argentino não é tão simples assim, todo mundo sabe disso! Brothers, vamos pegar o Santos, cara, na semifinal da Copa do Brasil! Bom, vamos armar um time aqui, cara! Vamos armar um time um pouco diferente, beleza? É, ó, como vocês podem ver, o Rodriguinho não está bem, certo? Eu vou soltar o cantilho, vou colocar o Gabriel de volante! O time do Santos na Vila é muito perigoso, meus brothers, muito perigoso mesmo, cara! Bom, vamos lá! Eu vou dar uma chance pro Pedrinho aqui, muito tempo que ele não joga, e o Ione Gonçalves, certo? Caindo nessa ponta aqui, eita, mas aqui ele está de S.A. Não, ele joga sem trava, não, 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 não é assim que eu quero jogar, não! Isso, aí! Beleza, esse é o time que vai enfrentar o Santos, brothers! E bora aí, meus brothers! Santos e Corinthians na Vila Belmiro, mano! Um jogo muito difícil! É a semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians sempre está nas decisões, sempre, em todas possíveis! Mas tem que ficar esperto, cara! O último jogo contra o Santos foi 1x1, um jogo muito difícil, meus brothers! Vamos lá, sim, bora! E lá vem o Corinthians descendo pelo Camboriataque, de novo, joga a bola aqui no jogo! Ah, meu Deus do céu! Lá vem o Santos, jogou a bola ali, o cara está sozinho lá, mano! Vamos, 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 vamos! Tira a bola daí, afasta a zaga de novo! Sobrou a bola para o Santos, passou o Teudo, o Soteudo é perigoso, tirou a bola! Vem o Corinthians, vem o Corinthians, jogou a bola aqui, com muita calma para a Luan! Luan, Luan, do céu! Acha alguém aqui, velho! Boa! Acha a bola para a Ione Gonçalves, Jone Gonçalves! Joga a bola para o Vitor Cantilho, o Corinthians troca passes, brothers, vem pelo Camboriataque! E lá vem o Santos, o zagueiro marcou errado na batida, Cássio! Tira a bola daí, saiu, 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 saiu! Caramba, velho, o zagueirão, o que o zagueiro fez, mano? E lá vem o Corinthians pelo Camboriataque, ele jogou de novo, Jô! Vem, Jô! Tocou a bola ali de novo, tocou! Veio na bola, Jô, de frente para o gol! Ele voltou, meus brothers, Jô, 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 é do Corinthians! Toca a bola nele, que é caixa, meus brothers, que é caixa, velho! Um a zero para o Corinthians, velho, Cássio vibra e vibra muito, Jô, é do Corinthians! Vamos e vamos! Que jogada, velho, que jogada, o Jô veio, tocou a bola! O Ione pisou aí, meu irmão, Jô, é um abraço! Um a zero! Vamos! Jogou a bola, veio o Corinthians! Tocou a bola aqui de novo! Já jogou a bola na profundidade para Pedrinho, vamos, Pedrinho! Cadê a velocidade aqui, meu rei? Calma, calma, jogou a bola aqui, vem, 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 vem! Trabalha o Corinthians, trabalha o Corinthians, jogou a bola aqui! Vem, filho! Bela jogada ali, achou a bola para Ione Gonzalez! Ione Gonzalez pegou a bola, bate de longe! Pegou a bola aqui, Jô, de novo, joga a bola aqui na profundidade, vamos, moleque! Ai, 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 bom, acabou o primeiro tempo, brothers! Um a zero, velho, um a zero, o time está jogando muito! Jogou na profundidade, vem o Corinthians, ficou no mano a Ione Gonzalez, cortou a bola! Ai, fiz o drible errado, velho, e lá vem o Santos! Calma, não tem problema não, mano, tira a bola daí! Meu Deus, boa! Isso aí, toca a bola aqui! Tocou a bola, vem o Corinthians com o Jô, Jô, está jogando demais, mano! O Jô é uma excelente contratação para você que tem Master League aí, velho! Jogou de novo, o Jô, ui! Lá vem o Corinthians mais uma vez, jogou a bola ali, mais uma travada, vem o Corinthians de novo! Mais uma travada, rapaz, mano, coloca o pé aí, rapaziada, na dividida aí, velho! Pelo amor de Deus! Jogou a bola ali, vamos, vamos, boa, meu zagueiro! Tocou a bola, já tocou errada a bola, né? E o Santos continua com a bola de novo, e olha ali! Tyson, jogou a bola ali! Ai, na profundidade, gol, vamos, tira daí! Esse canteio para o Santos, velho, o Santos está vindo para cima! Só pode estar certo mesmo, viu? Trou o Raniel agora, colocaram um centro-avante, né? Vem, 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 deixa cruzar não, deixa cruzar não! Deixa cruzar não, tira a bola daí, afasta! Cássio! Vem o Corinthians nos últimos lances da partida, toca a bola ali, meu rei! Vamos, Jô! Jô jogou no 2, mano! O Corinthians joga muito bem, está nas decisões, sempre chega forte, velho! Tocou a bola ali! Não, não erra a bola aí, não, mano! Oh, meu Deus! Tirou boa, meu zagueiro! Sai na boa ainda, moleque! Sai tocando ali, ô, Corinthians vence mais uma, está embalado, velho! Joga, joga no Jô! Jô! Dormirou a bola! Já vai, moleque! Põe na velocidade, bate no gol, moleque, na batida! Vai acabar, brothers! Acabou! Mais uma vitória do Corinthians, acabou! Vamos! Com o gol de Jô, ele está de volta, brothers! Vocês que acompanhavam aí, mano, lembra do Jô, velho, o que ele fazia? É, meus irmãos! 1 a 0, gol do Jô, Jô decidindo, Corinthians novamente jogando... E, meus irmãos, podemos ter uma final entre Corinthians e Flamengo de novo, velho! É, mano! Seria uma final novamente complicada, eu lembro que a gente perdeu uma final para eles, cara! É, mano, vamos lá, né? Bom, meus brothers! Ai, 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 ai! Agora é o seguinte, cara, eu vou até, mano, colocar o óculos, vou jogar de óculos essa aqui, porque o bagulho é doido, velho! É, bom, seguinte, o 0 a 0 é nosso, só que se a gente tomar um gol fica perigoso, fica muito perigoso, então a gente tem que controlar a partida, eu vou jogar com o time que eu já estou acostumado, que tem 89 de overall aí, e que é um time que já vem jogando junto há muito tempo, beleza, brothers? Eita, que era na zona leste de São Paulo, meus brothers, Corinthians e Santos Clássico Paulista, a um passo de fazer história, logicamente, quer dizer, de ir para a final e fazer uma final histórica contra o Flamengo, que logicamente não teria nada decidido, velho, ainda podemos ser surpreendidos, mano! Ai, Jesus Cristo! Vambora, bola rolando! E lá vem o Santos pelo câmera atacando ali, ai meu Deus do céu, vem Rodriguinho, jogou a bola ali, oh loucura, velho, e lá vem o Santos, é rápido, mano, tem que ter esperteza aqui, velho, pegou a bola, cortou, caramba, mano, pelo amor de Deus, velho, agora o Corinthians deu para jogar mal, velho, jogou a bola ali, na profundidade, tira a bola daí, pelo amor de Deus, tira a Fagner de cabeça para fora, falando que tem que ficar esperto, mano, e lá vem o Corinthians descendo mais uma vez com o Lucas Piton, ajuda o cara, velho, ajuda o cara, jogou no Jojo, já lançou, oh, meu Deus do céu, eu tirei o falso 9, porque o Jô, ele estava vindo buscar a bola aqui, né, mano? Aí eu tirei o falso 9, olha ali, presta atenção na marcação, cara! Lá vem o Santos novamente, tira a bola daí, velho! Boa, meu zagueiro! Nossa, velho, que dificuldade, viu? Trocando passes, velho, o Santos muito bem postado, vem o Corinthians, jogou de novo, pegou a bola, Rodriguinho, vamos, vamos, Rodriguinho, vamos, Rodriguinho, cortou a bola de novo, jogou a bola aqui para a Jo, vem Jo, Rony, tomou a frente, Rony, moleque, faz o gol, Rony na tirada, lá para fora! Fica até sem fôlego, mano, com o gol desperdido, velho, na moral, mano, eu fico até sem palavras, mano, o cara fez tudo certo, mano, puta merda, ô, Rony! E lá vem o Corinthians pelo Gabriel, tá aqui com o Rodriguinho, vamos, Rodriguinho, pelo amor de Deus, vamos, Rodriguinho levando a bola, joga no William, William na profundidade, acredito, William, acredito, William, acredito, William! Ah, meu Deus! E lá vem o Corinthians, mais uma vez, jogou no Luan, Luan, joga no Jô, meu rei, acha o Jô, tocou a bola aqui com o Rodriguinho, muita calma dessa hora, ele jogou de novo no Luan, meu, cê é louco, cês tão fazendo, jogando a bola aí pra trás, tudo errado, velho! Tocou a bola ali pra Lucas Piton, Lucas Piton, jogou a bola no Jô, Jo, Jo, atchalá o Pátio, meu Deus! Errou o Pássio Santos, jogou a bola no Jô, errou o Pássio, também errou. Caramba, velho, e lá vem o Santos pelo campeonato, que é perigoso, não deixa não! Lucas Veríssimo, tira a bola daí de novo, olha ali, Cássio! Vamos, um gol aqui, ridículo, velho, é... Sei lá o que aconteceu aí na hora da narração, que eu fiquei bravo aí, tirei tudo aí na cabeça, olha, Cássio! Meu Deus do céu, velho, sei lá que apertei aí, até tirei a câmera aí, nossa, deu bem tudo aqui no gol. Ai, meu Deus do céu, viu, velho? Tira daí, velho, tira daí, Luan! Tira! Vamos, Cássio! Joga lá na frente! Mano, só tá o mano a mano! Tá no mano a mano, Jô! Ah, vem o... Vamos, Jô! Ai, mano, velho! Pô, tomar gol descanteio, fô! E lá vem o Jô pelo campeonato, galera, ali o Corinthians vindo, vem, vem, passa! Na passagem de Lucas Piton, vamos, Lucas Piton! Corta aqui pra trás, joga a bola aqui pra Rony! Rony! Achou a bola! Ah, mano, eu não acredito que ele jogou lá atrás, velho! Vamos trocar o time aqui, mano! Joga a bola ali de novo! Vem, 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 Rodriguinho! Joga a bola no Pedrinho, Pedrinho! Vamos, Pedrinho, vamos, Pedrinho, vamos, Pedrinho! Joga lá no meio da área, Pedrinho do céu! Tirou errado, hein? Tirou errado! Joga lá, no Jô, meu rei! Joga lá no Jô, no último lance! Vamos, quem vamos, Jô! Desse último, mais uma, meu próprio, Pedro, Corinthians, Pedro, Corinthians, como que vamos! O time todo invade o campo! Viva! 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 Estamos com o próximo de fazer a final com o Flamengo, provavelmente, meu Flamengo! Os caras falham, ó, 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 mano, olha o jeito que ele tirou a bola! Jogou no Rodriguinho, Rodriguinho de primeira, jogou o Pedrinho, o jogo saiu na cara do gol, o Brothers ainda e não perdoa, 2x1 no placar geral, é isso aí! Essa senhora, velho! Onde essa bola passou, mano? Você é louco, você é louco, você é louco, velho! Puta golzinho besta, né, tomou, velho! Não dá pra perder esse gol, joga lá no Willian, põe na velocidade do Willian lá! Vai, Willian, vai, se vira! Ganha! Ganhou a bola, joga no jogo! Joga no jogo! Já pisou a bola ali! Jogou na profundidade, moleque, vai Pedrinho! Acabou, 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 estamos na final da Copa do Brasil, tira a balada aí! Estamos na final da Copa do Brasil, velho! Ufa! Ufa, ufa, hein, mano? Quase que vai pros pênaltis aí aí, é loucura, pelo amor de Deus, velho! O Corinthians está na final, Brothers, é... Missão cumprida até aqui, calma, ainda não tá 100%, mas a missão tá cumprida pelo menos até aqui, Vamos ver com quem não vai pegar! Brothers, vai ser Corinthians e Flamengo mesmo, conto muito com você, velho! Amanhã é a final, Brothers! E, cara, vamos bater a meta de 500 likes, mano, pra continuar a Master League, velho! Apoiem também o Rumo ao Estrelato, assim como vocês apoiam a Master League, Brothers, e é tudo nosso, velho! Até a próxima, meu Instagram está na descrição, me segue lá, é nóis! Tamo junto!